para uma notícia trágica. Eu vou mostrar agora o momento em que uma panela de pressão explode e mata uma cozinheira. Olha que tristeza o que eu vou trazer agora. Eu quero que você para tudo o que estiver fazendo e preste atenção nessas imagens. Coloca na tela, por favor, porque ela estava em seu primeiro dia de trabalho no restaurante. Era o primeiro dia dela, gente, no restaurante. Ela chegou, inclusive, a ser arremessada contra uma bancada com a força do estouro. Os funcionários tentaram de tudo para socorrer a vítima de 36 anos, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O nome dela até agora não foi divulgado. A polícia já está investigando para saber, na realidade, de quem é a responsabilidade pela explosão. É de alguém que colocou a panela de pressão no fogo. É de alguém que colocou a panela de pressão no fogo. Então a responsabilidade é de alguém que colocou lá a panela de pressão. Agora quem? É o que a polícia está investigando. O que ela estava fazendo, cortando alguma coisa, não sei se era uma abertura ali, alguma coisa ali. De repente ela recebe a panela, ó, com a explosão a panela vem nela, ó. As pessoas às vezes, as pessoas às vezes não olham a panela de pressão, não olham aquela borracha de isolamento ali, a válvula, olha a válvula. Isso é muito importante, gente. Tem que analisar tudo com carinho. Olha o que o estouro de uma panela de pressão provoca. Tirou a vida de uma mulher que no primeiro dia de trabalho. É uma notícia que nós estamos mostrando em primeira mão para o nosso telespectador. Era o primeiro dia de trabalho dela, para vocês terem uma noção. Aqui foi em Mojiguassu, aqui no interior de São Paulo. É que Mojiguassu, daqui lá dá o quê? Uma hora e meia? Uma hora, né? Uma hora e meia, não é isso? Uma hora, uma hora e meia. Daqui lá em Mojiguassu. Então tá aí, ó. Um caso terrível que nós estamos mostrando. Meus pêsames aí a toda a família dessa moça jovem, 36 anos. Estava trabalhando, o primeiro dia morre. Atingida por a panela de pressão que estourou. Nós vamos ficar acompanhando esse caso de perto. E qualquer novidade eu trago para todo o Brasil.